Música E avisa o Xambursi que tem Danone a voltar Valeu, Michael! Vai ficar legal, vai quase na Coab no Marastral Em frente a lanchonete, seu plano fazendo grande carnaval Vai ficar legal, vai ficar legal, vai quase na Coab no Marastral Em frente a lanchonete, seu plano fazendo grande carnaval Tô chegando na Coab pra curtir minha galera Dá um abraço nos amigos e um beijinho em minha cinderela O time também tão cheio, não vou te deixar sozinho Não deixa não, tô levando só guerreiro, ar e feijão e também o papil O pé de polino me levou ao saque, cabeça vai rolar até tarde E avisa o Xambursi que tem Danone a voltar Eu quero ouvir vocês! Vai ficar legal, vai quase na Coab no Marastral E em frente a lanchonete, seu plano fazendo grande carnaval Vai ficar legal, vai quase na Coab no Marastral No maior astral E em frente a lanchonete, seu plano fazendo grande carnaval Vai ficar legal, então vai ficar legal Uma vez na Coab no Marastral E em frente a lanchonete, sua plano fazendo grande carnaval Vai ficar legal E aí? Vai ficar legal Legal, galera, eu vou fazer o seguinte, ó Os grandes braços em cima, levanta, levanta, levanta Joga assim, vem Vem pra cá, balança Vem comigo no swing, quero requebrar Vem pra cá, balança Vem comigo no swing, quero requebrar Vem pra cá, balança Vem comigo no swing, quero requebrar Vem pra cá, balança Vem comigo no swing, quero requebrar Quando chega num pedaço, todo mundo quer mexer Sendo menininha, sou gamado em você O seu jingado é muito especial E deixa a galera no maior astral Quando chega num pedaço, todo mundo quer mexer Sendo menininha, sou gamado em você O seu jingado é muito especial Eu quero ver, eu quero ver Essa galera requebrando pra valer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera requebrando pra valer Vem pra cá balançar Vem comigo no swing e quero requebrar Vem pra cá balançar Vem comigo no swing e quero requebrar Vem pra cá balançar Vem comigo no swing e quero requebrar Vem pra cá balançar Vem comigo no swing, quero ver Quando chega num pedaço, todo mundo quer mexer Dizendo, menininho, eu sou gamada no nenê É muito especial e deixa a galera no maior astral Quando chega num pedaço, todo mundo quer mexer Dizendo, menininho, eu sou gamada no nenê E você? Você é um gato, é muito especial Atenção, pote, uma palma, tá bom, vem Eu quero ver, eu quero ver Essa galera requebrando pra valer Eu quero ver, eu quero ver Nossa coab é assim, é assim Eu quero ver, eu quero ver Essa galera requebrando pra valer Eu quero ver, eu quero ver Legal, eu quero ouvir vocês mais alto, com a palma, vem Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Mais alto, mais alto, galera, vem Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Aí sim! Diz de novo, gente, eu quero ver, eu quero ver, essa galera é quebrando pra valer, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, essa galera é quebrando! Eita, que astral, meu Deus do céu! Rapaz, que energia boa, né? Feliz ano novo! Feliz ano novo, Claudinho, feliz ano novo para... quem é Ari? Aqui. Feliz ano novo, Feijão? Feijão. E Nenê? Sou eu! E eu tô conversando com o Claudinho. Tudo bem? Eita, tudo maravilhoso, e com vocês? Maravilhosamente bem, né? Começaram bem o ano. Graças a Deus, fazendo show, no palco, junto com meus irmãos. E essa energia que põe tudo pra cima, Claudinho. Paz, não pode parar, não. Não pode parar? Não, de jeito nenhum. E não vai parar? Nem pode. Então eu vou pedir pra vocês cantarem mais uma. Sério mesmo? Já, na sequência, pode? Mas tem que ser nesse pique. Claro. Daquele jeito? Daquele jeito. Música nova, vamos andar então. Arrasou, pronto. Mas vamos se divertir agora, vem comigo então todo mundo, Vou trazer o braço pra cima, balançando, balançando, balançando. Assim se fez uma nação. Ao canto da minha, ao canto da sua, ao canto da vossa, negritude. Balança! Eu vou pegar você pelo pé e a palma da mão. Meu samba é de arere. Vai dar algo ao coração. Tem tambor, tem barco, queijo. É na boveio, no corão. Meu samba é de arere. Vai dar algo ao coração. Balançar! Agora que eu quero ver Pegar fogo no terreiro Caldeirão já vai ferver De sambista em pra bodeiro As damas façam favor Vão descendo até o chão Meu samba pegou você Bate na palma da mão Vem comigo Olha o bracinho, olha o bracinho, olha o bracinho Muito obrigado Eu vou pegar você Pego o pé e a palma da mão Meu samba é de arerê Vai dar alma ao coração Então vou timbar com o queijo É na duvem ou no corão Meu samba é de arerê Vai dar alma ao coração Eita, nós como eu tô feliz Lê, lê, lê Lê, 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 lê Agora que eu quero ver Pegar fogo no terreiro Caldeirão já vai beber De sambista e pavodeiro As damas façam favor Vão descendo até o chão Meu samba pegou você Bate na palma da mão Eita que bonito, bonito África Poab E é desse jeito que o navio vem E ele vem balançando Trazendo a força de toda uma nação A força de um povo De um povo guerreiro A força do nosso povo brasileiro Herança de um povo de atitude Vai aqui no nosso chefe Da família negra e tudo E eu vou pegar você Mais um, mais um, mais um Aqui é sem respirar Quase o disco, bora, bora Chega Vem, vem, vem Misericórdia Olha ela, olha Oh, Tana Jura Eu vou ajudar Vixe Maria Oh, meu Deus Tana, Tana Jura Jura Que me ama Vem cá Vem cá Que beija minha boca Só um pouquinho só Você é uma coisa louca Eu quero te agarrar Ai, eu quero De pé na graça Assim não há quem possa Ai, minha nossa Não dá pra resistir Eu quero caso sério Não tem mistério Agora é só dizer que sim Menina Tana Jura Jura que nasceu pra mim Eu Rebola a banda Vamos dançar a bamba Quem mexe Tana Jura Quem mexe Tana Jura De meninão Dão, dão Vem cá Que mexe Tana Jura Vem Tana Jura Quer ver Quer ver Aqui, ó É o seguinte, galera Junto com a Tana Jura Dois braços lá em cima Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta Aí E joga pra um lado E pro outro É assim, vem Você quer ver? Só vocês Só vocês, ó E aí, o quê? Tana Jura Ah, tá assim Tá assim, ó Tana Jura Ô, meu Deus Vem cá Vem cá E beija minha boca Você é uma coisa louca Eu quero te agarrar Vai 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 Ai Minha Nossa Não dá pra resistir Eu quero caso sério Não tem mistério É só dizer que sim Menina Tana Jura Jura Que nasceu Pra mim Rebola a banda Vamos dançar La Bamba Rebola a banda Vamos dançar La Bamba Rebola a banda 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 Instagram Instagram Arroba Negritude Underline Junior Escrito Não é JR Arroba Negritude Underline Junior Telefone 11 119 7699 5350 119 7699 5350 Para shows É só entrar nas redes sociais Suado né? Suado né? Gostei de se mentir Vindo Obrigado Bom ano Um beijo carinhoso Para a Roneia Que é maravilhosa Pois é Que astral gostoso Escuta aquela música que vocês cantaram Música nova É de vocês mesmo? Sim Inclusive o nosso compositor Aqui é o Nenê Nenê Parabéns Música linda Muito obrigado A gente agradece Porque o sucesso hoje Foi feito por todo mundo E é o que a música É capaz de dizer Exatamente Música linda Exatamente essa pluralidade Que a gente tem nesse Brasil maravilhoso Vamos pra frente Exatamente E que isso que nos dá coragem e força Pra ir pra frente Nenê Verdade Verdade Sempre pra frente Só cabe a nós gente É isso aí Então prazer em vê-los Se vocês quiserem tomar uma água Fiquem à vontade Bater papo com os meninos e tal Se quiser comer também O convite tá feito Quer sambar mais um pouquinho? Quer Quer mesmo? Quer Então a gente vai ali tomar uma água A gente volta pra sambar uma água Fechou Combinado Ninguém cumpra Música 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 Música